Observado Vamos lá O José falou Esse tipo de burocracia Pra mim soa como falta de educação e insulto Ô José, eu coloquei o seu comentário Aqui na lista Porque eu queria fazer um comentário em cima do seu comentário Insulto Falta de educação Eu, antes de conhecer algumas culturas aí pelo mundo Nossa, me dá lista do Pio Fego Eu também Eu vou dar uma jantada aqui agora Deixa eu nos ajudar aqui, peraí Jantei, pronto Vamos lá Por conta aqui do canal A gente acaba viajando pra outros países E acaba conhecendo culturas diferentes E somos privilegiados Com relação a isso E cara Já fui pra China Já fui pra alguns países De cara você acha que aquilo lá é uma Mas depois você entende que é cultural O jeito dos caras Que pra nós brasileiros Soa como um insulto Mas por exemplo O americano Vamos usar o americano É que nem quando eu tava lá na Índia A menina arrotou na minha cara Pra mim aquilo foi um insulto Mas pra ela é normal É natural, é Ó, escuta Qual que é o preço daquele ali? Aquele ali Ah, aquele ali custa tanto Isso! É, pra gente E eu vou te contar uma coisa José Lucena O brasileiro costuma ser muito dodói Pra muita coisa Não é o caso aqui do arroto Mas eu digo Não, o arroto foi espanto Não, eu digo Eu não fiquei ofendido Eu fiquei tipo Se você estiver conversando com alguém no telefone E a pessoa não falar tchau Pro brasileiro É um negócio Mas pro americano é normal Acabou o assunto Ah, então a gente se fala Tu, tu, tu Não tem assim Tchau Falou, abraço Não, é Dudu não Então assim O que eu quero dizer com você é assim Pra esse povo Consulado Pro americano em geral O americano é super burocrático Ele se não tiver tudo certinho ali Ele não vai fazer Ele, sabe Já aconteceu muito Teve uma vez Nos Estados Unidos É assim Se você chegar num restaurante Quem escolhe a sua mesa Não é você É alguém que diz Que você tem que chegar ali E a pessoa te leva na mesa Você não pode entrar na mesa Se você quer É um insulto Se você quiser Isso daí E é grave Se isso me uma vez O que eu fiz Não, essa é a história Mas eu também já fiz Eu também já fiz Eu olhava torto Mas eu fui louco Eu queria ir Machucar as carinhas Que se chama Texas de Brasil Texas do Brasil Brazilian Steakhouse Aí beleza Aí queria ir Tava com o meu sócio Do cinema Queria ir Ela fecha 10h30 da noite A gente tava no hotel Era 10h10 Falei, cara Vamos sair correndo Ela fecha 10h30 da noite Vai fechar Ela perde o hotel Aí pegamos Entramos no carro Chegamos lá 10h27 Chegamos Tava aberto a porta ainda A gente entrou Mas não tinha a hostas A mulher que recebe Ela não tava lá Aí foi dando 10h29 Falei, olha que dá 10h30 Não manda a gente entrar Aí eu falei, cara Vamos entrar Vamos começar a pegar no buffet Já, foda-se Aí, cara Pegamos Entramos Entramos Pô, se servindo lá Entramos Pegamos o prato Porque não tá servindo No buffet Chegou a mulher Os senhores entraram Sem autorização de ninguém Aí a gente falou Era 10h29 Não tinha ninguém na porta A gente entrou Autorização Aí ela falou assim Não, mas Os senhores têm que ser Encaminhados por alguém O senhor não pode Ingressar no restaurante Sem alguém acompanhar vocês Ué? É, porque realmente Tipo, meio que não pode Assim, tipo Aí eu falei assim Mas aqui é tudo normal, né? É, é Não, mas eu tava lá, né? Aí eu falei assim E eu assim Pô no arroz assim Eu pô no arroz Assim Não, eu sei I know, I know But Tipo assim Você escolhe depois Eu tô muito hungry Eu preciso comer É, eu falei A gente queria comer Ela falou assim Isso é errado O senhor está errado O cara vai apontando O senhor está errado Aí eu falava assim Eu sei, eu sei Aí ela falava assim Eu vou permitir Que vocês comam Falando do jeito Os senhores vão sentando Naquela mesa ali É, tipo Que o ar do local Aí pôs lá Uma mesa lá Aí tá bom Aí a gente chegou Sentou Aí a gente falava Foda-se Deixa essa mulher pra lá Vamos comer Aí cara Ela não dava trégua Ela chamou Chamou o garçom Você pôs o cotovela na mesa Ela chamou o garçom Vem cá Ela chamou o garçom Eles aqui Eles entraram Contou a história pro cara E falou Vê qual bebida Que eles querem Porque nós vamos Encerrar tudo Agora Eles vão pedir Só essa vez Mais nada E a gente assim Uma cara de bunda Aí beleza Não precisava Não precisava Nada de isso Não precisava Porque o povo Fica lá depois Entendeu Isso aí é o karma Cara Mas é porque eu fui Eu rompi uma regra E aí eles ficam Transtornados Se você romper uma regra Eles ficam transtornados Mas ela não vai Não é ganhar gorjeta Desse jeito Nada Não Mas não é ela que ganha gorjeta Também É o garçom Aí eu peguei Aí eu fiquei assim Tá beleza Tudo bem Aí ela falou Quais as carnes Que vocês gostam Que eu vou avisar Lá dentro também E ela ficava toda hora Falando Vocês não podiam Ter feito isso Caraca Que chatice A mulher foi Na mesa três vezes E teve que ficar Dando sermão na gente Que saco isso Então tipo assim Não pode Não pode Outra coisa que não pode Pedir pra outro garçom Tem que ser o garçom Na tua mesa Cara Eu morro no sistema De gorjeta Velho Dos Estados Unidos A cultura de gorjeta É uma desgraça Você tem que ficar Fazendo conta Você tem que descobrir tudo Com esse mesmo sócio E se você não dá A gorjeta certa Você olha um torto Se você não dá A gorjeta nenhuma Essa vez que eu fui A gente já tinha ido Muito pros Estados Unidos E eles já estavam acostumados Mas a primeira vez Que a gente foi Eu lembro direitinho Foi em Miami Eu tava num Num bar na frente do hotel Tomando Um kit que tinha lá De corona Cerveja Era um baldinho Bucket Você compra lá Vem quatro Aí Beleza Ele tava tomando E vendo um jogo Aí cara Na hora de ir embora Tem que dar tip Tip é da cultura Americana A gorjetinha A gorjeta é da cultura Se você não der Porque você foi muito maltratado É tipo isso Aí E pra quem não sabe Você comeu Pediu alguma coisa Deu sei lá Vamos supor Deu 20 dólares Existe uma expectativa Que você deixe Sei lá É mínimo 18 É 18% Mas é entre 18 e 20 e poucos Uns 3, 4 dólares a mais A mais Mas aí depende De quanto você gastou também A gente gastou uma grana Sei lá A gente gastou mais de 100 dólares Aí porque Comeu Bebeu Gastou um monte de coisa Aí beleza Aí tinha que dar uma gorjeta Daí uns 20 dólares Mais ou menos Entendeu Aí Ele falou Não vou dar de jeito nenhum Eu falei Tem que dar Tem que dar O gorjeta tem que dar O salário da pessoa É a gorjeta Ele não tem salário É uma merda Essa cultura lá É Aí ele falou assim Não Bem capaz que eu vou dar Eu não vou dar Se o que quiser Tem alguma lei Que me Que me proíbe Eu falei assim Não Não tem uma lei Mas é igual Não tem uma lei Que alguém pode peidar Em você no Brasil Mas ninguém faz isso Espeidar em você O Ralf fez hoje É Mas aí o Ralf Então Aí Ele não deu E o garçom viu Porque eu Eu dei minha parte Falei ó Tá aqui Mas o garçom viu Que ele não tirou nada do bolso Aí a gente foi embora Eu fiquei falando pra ele Mano Por que você fez isso A gente tava No estacionamento O garçom tirou o vental Foi lá Aí cara A gente tava Os extremos também O cara fazendo Um extremo E o outro também Ele chegou lá Ele falou assim ó Ele chegou super humilde Ele falou senhor tudo bem Boa noite Eu tirei o vental Eu vim aqui saber O que que foi de mal Que eu fiz pra você Aí ele falou Pra mim nada Não porque eu vi Que o senhor não deu E o seu amigo deu Agora a gente você não deu Eu vim te pedir desculpas Se eu fiz alguma coisa De errado com você Aí meu amigo Não vou te dar Meu amigo Não vim aqui atrás de dinheiro Ele falou Ele falou também Aquele carro ali Era um Camaro Ele falou É meu Ele falou Não vim aqui atrás de dinheiro Eu vim aqui saber O que que eu fiz pra você É isso Aí ele ficou muito sem graça Meu sócio Porque aqui é o seguinte Se você não dá o dinheiro É que eu te humilhei Eu fui grosso com você Eu quero pedir desculpas Olha que loucura Nossa Que vergonha E nem todos são assim Educados É O cara foi super educado Alguns tipos de gente Ficam nervosos E ainda bem que você já pagou Porque se você pedir um cafezinho Vai vir com cuspe no café É Pode apostar É Ó O Carlos falou aí Mês passado em Orlando Eu errei a conta da Tipe O manager veio perguntar Se aconteceu alguma coisa errada É E aí se eu entender Depois eu corrijo a Tipe É Então é isso Não é É algo gravíssimo Então é isso Você sabe O único local Que eu não ligo muito É o hotel Porque o hotel Eles são acostumados Não Estão acostumados Não Hotel O cara que me leva Eu me lembro muito bem Não preciso eu falo Cara eu lembro muito bem De quando eu fui pra Rússia Eu tava quebrado Tinha um tostão no bolso De cartão tudo estourado Eu saí de Los Angeles Peguei o avião Fui pra Rússia Cheguei quebrado no hotel Eu só queria dormir E aí o cara lá O É O cara que tava Me levando pro quarto Foi esquecendo de levar Minhas malas Eu falei Não eu levo Deixa que eu levo Não gosto de deixar os outros Fazer que eles ficam esperando O gorjeto Não eu levo Eu me viro Ele fez esquecendo de levar tudo Aí ele abriu Aí ele começou a mostrar Cada coisinha do quarto E aí você falou Meu Deus Fudeu Eu já comecei a fazer uma cara Sabe aquela cara Sabe aquela cara De fechando a janela No farol Não tem nada E ainda rola umas pausas Na hora que ele vai se despedir Sabe Ele tá esperando O time Não tem cara Não tem Desculpa Mas hoje Hoje